O barco está aberto hoje mesmo, não. Olha aí, né? Não dá um azote aí. Ah, ri. Aí, ó. Que é o barreirão onde nós ficamos, ó. E não dá para ficar mais para cima, não? Ali para cima, pô? Não, é porque lá em cima é o mato crescido. Agora é a carnaúba. Ah, riega. Deixa eu trazer no ano que vem a minha lenta para você ver o que você vai falar, riega. Vamos ver a carnaúba. Cadê a casinha do homem? Não tem uma casinha ali? Ah, a casinha fica bem aqui, homem. É aí embaixo. Não, ele está comendo algo bom lá. A casa não tem mal no cobrir mesmo. Passa o jogo lá. Cheio, o negócio é para achar um balacé. É, é. O negócio é para achar um balacé. É, não tem uma casinha aliás. Não tem uma casinha aliás.